Aqui no Brasil, a gente primeiro teve a caminhada para poder ter 30% de mulheres para poder participar de ser candidata. Mas a gente tem que caminhar para ter a paridade. A gente tem construído e pavimentado essa caminhada para poder crescer o número de mulheres no parlamento. A importância é muito significativa de ter uma mulher afro-indígena que sai da periferia da zona leste de São Paulo, da capital, e segue para esse espaço de poder e decisão tão importante para o nosso Brasil. Sou especialista em gestão pública, para fazer que o serviço público funcione para a classe trabalhadora e para o povo brasileiro. Baseada principalmente na busca de enxergar orçamento, enxergar projetos de legislação que possam contemplar o povo, leis que já existem, mas não são executadas, tiraram o presidente Lula de circulação para poder colocar esse projeto genocida do Bolsonaro. E a gente agora volta a subir a rampa. É muito significativo isso. E acho que a primeira coisa que a gente vai pensar e que vai deixar marcas, como sempre, é a reconstrução do Brasil mais justo e mais democrático, uma retomada da economia real para todas as brasileiras e os brasileiros, com um diálogo muito amplo com a nossa sociedade. É um projeto de um país que a gente precisa compreender que não é só do Partido dos Trabalhadores, mas de todos aqueles e aquelas que lutaram pela redemocratização por um país mais justo, mais humano, mais solidário, com políticas públicas, com emprego, trabalho, renda.